Muito aplaudida, uma ginasta islovena, Moíca Rô, volta a se apresentar agora no arco. Amém. Amém. Muito aplaudida, apesar dos problemas de recuperação, ela tem uma série muito forte. Tudo bem que tem o apoio ali da torcida, né, Renata? Mas tem uma série realmente forte, uma apresentação muito bonita, mas perdeu o aparelho algumas vezes.